Não Seremos Vencidos Porque recebemos o poder através do nome de Cristo Não seremos vencidos nunca mais Não seremos vencidos Não seremos vencidos Não seremos vencidos nunca mais Porque recebemos o poder através do nome de Cristo Não seremos vencidos nunca mais Atravessamos por muitos problemas Mas a vitória é nossa Não seremos vencidos nunca mais Porque recebemos o poder através do nome de Cristo Não seremos vencidos nunca mais Porque recebemos o poder através do nome de Cristo Não seremos vencidos nunca mais Estava o povo reunido no dia de Pentecoste Quando o fogo os encheu ali E este poder que hoje é nosso Nos dará sempre a vitória Não seremos vencidos nunca mais 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 Porque recebemos o poder através do nome de Cristo Não seremos vencidos nunca mais Não seremos vencidos nunca mais Porque recebemos o poder através do nome de Cristo Não seremos vencidos nunca mais Não seremos vencidos nunca mais Não seremos vencidos nunca mais Amém